Boa noite amigos, acompanhe Contabilidade TV, o seu canal contábil no Youtube Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal Para isso andando um clique neste link onde estou passando o mouse É bem fácil e gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões do âmbito de suficiência Questões de concurso público onde cai contabilidade E também o curso de auditoria que a gente está fazendo aqui Antes dela peço que vocês entrem em contato se quiser Tem o contabilidadetv.com e o facebook.com.br contabilidade tv Bom galera, vamos fazer uma aula bem rápida e objetiva falando sobre os tipos de auditoria As diferenças da auditoria interna e externa Porque o assunto de auditoria é muito importante, cai muito no exame de suficiência E principalmente com cursos públicos, seja para contador, público ou da área fiscal mesmo Auditor, tem que estar conhecendo bastante, então vamos lá Bom, a auditoria externa se diferencia da interna principalmente no que se refere à finalidade A auditoria independente externa tem por objetivo a emissão de opinião Sobre as demonstrações contábeis e é destinada principalmente ao público externo Já a auditoria interna tem por objetivo auditar internamente a empresa Tanto no que se refere aos aspectos contábeis quanto ao operacional O auditor interno é subordinado à empresa Enquanto o auditor externo deve possuir independência da empresa Tanto o auditor interno quanto o externo devem ser contadores com registro no CFC Conselho Federal de Contabilidade Então resumindo aqui o que quer dizer esse texto O auditor independente ele foca aí onde o principal público-alvo dele é o externo Que pode ser os investidores, os acionistas, pode até ser você mesmo aí Você que está sentado aí no outro lado do computador no YouTube Vai que você quer investir na Bolsa de Valores Quer investir em uma empresa grande, quer virar um sócio dela Então logo para você poder ter conhecimento melhor daquela empresa Você vai ser obrigado a usar as demonstrações contábeis daquela empresa Vamos supor que você quer investir na TAM Então você vai lá, vai analisar as demonstrações contábeis da TAM Ver se ela está dando lucro ou não está dando lucro E aí você chega a uma conclusão que sim, vale a pena investir na TAM Mas como você vai saber se aquela demonstração contábil é verdadeira ou não? Justamente, está aí para dar credibilidade às demonstrações contábeis O auditor independente, ele entra ali, analisa todas as demonstrações contábeis Vê se não tem nenhuma distorção relevante, se não tem um erro ou fraude E aí ele emite a sua opinião E você se sente mais seguro e as pessoas investem com mais tranquilidade Então o público externo é o principal usuário da auditoria independente E a auditoria interna, ele está mais ligado a fins gerenciais Quem tem interesse maior aí é a própria empresa Vamos supor assim, a empresa já sabendo que vai vir a auditoria externa aí Então ela já começa a se preparar, já começa a ajeitar o terreno aí Para quando chegar a auditoria externa não ter nenhum problema Então o auditor interno está mais aí para fins gerenciais O auditor interno é subordinado à empresa É muito importante saber disso Enquanto o auditor externo não tem vínculo empregatício O auditor interno ele tem E ambos, questão muito importante Ambos têm que ter registro no CFC Conselho Federal de Contabilidade, tem que ser contador Questão que cai muito em prova aí Eles costumam dizer que, assim, perguntar se um administrador Ele pode exercer a auditoria interna Se é verdadeiro ou falso Aí você tem que marcar que é falso, porque apenas contadores com registro no CFC Estão aptos a estar exercendo a auditoria Seja ela é interna, seja ela é externa Fiz aqui um quadro para poder estar facilitando a compreensão Eu peço que vocês aumentem a resolução do vídeo no YouTube Para poder estar enxergando melhor Se você souber esse quadro aqui Você mata qualquer questão do exame de suficiência E de concurso público Quando ela perguntar para você as diferenças do auditor interno para o auditor externo Que é o auditor independente Vamos ver elas aí, uma a um Auditor interno A relação com a empresa dele, ele é empregado à empresa Já o auditor independente, né? Ele não possui vínculo empregatício O auditor interno, o grau de independência dele é menor Uma vez que ele é empregado à empresa Já o auditor externo, ele tem um grau de independência muito maior Tá aí, então, o nome independente, né? O grau de independência dele é muito grande A finalidade do auditor interno A finalidade dele é elaborar um relatório que comunica os trabalhos realizados As conclusões obtidas e as recomendações e providências serem tomadas Já a finalidade do auditor externo É a emissão de uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis Continuando aqui O auditor interno, os tipos de auditoria dele Ela é contábil e operacional Já o tipo de auditoria do auditor independente É apenas contábil O público-alvo aí do auditor interno É o próprio público interno da empresa É o chefe dele É os administradores Os empregados Já o público-alvo aí do auditor externo É tanto os investidores, né? Que é o externo Quanto o interno Então ele atinge aí os dois públicos-alvo A duração do auditor interno Na empresa Ela é contínua Ele é um empregado da empresa Então ele tá aí Do começo ao fim do ano Já o auditor externo Ou independente A duração do serviço dele é pontual Quando que o auditor independente Entra em cena? Quando a empresa aí Ela emite as suas demonstrações contábeis Então antes dela publicar Entra o trabalho do auditor externo Aí ele vai avaliar Ver se não tem nenhuma distorção relevante Se não tiver Ele emite o seu parecer E daí entra a publicação Mas ele vem aí Uma vez ao ano É pontual Enquanto o auditor interno É contínuo O volume de teste do auditor interno É muito maior Ele tá ali na empresa No dia a dia Já o auditor externo O independente no caso O volume de teste é bem menor E muitas vezes Ele se aproveita De trabalhos do auditor interno Pra poder estar adiantando O seu trabalho Quem que exerce a atividade? Quem que exerce a auditor interna Ou externa? Já foi dito lá atrás Que quem exerce essa atividade É um contador Com registro no CRC Documento que eles produzem São relatórios Onde é realizada A auditoria interna e externa? É realizada em pessoas jurídicas Direito público Interno ou externo Direito privado Realizada em todas as empresas Vamos fazer questões De fixação Pra poder assimilar o conteúdo? Questão número 1 aí Caiu na ESAF Fiscal de rendas Do ISS Do Rio de Janeiro De 2010 A respeito dos objetivos Da auditoria interna E da auditoria independente É correto afirmar que Na letra A ele diz Que o objetivo Da auditoria independente E auditoria interna É apoiar a administração Da entidade No cumprimento De seus objetivos Enquanto da auditoria independente É a missão De aparecer Sobre as demonstrações contábeis Correto Exatamente o que disse Ali no quadro Bate a questão Que logo de cara O gabarito letra A Vamos ver porque As outras estão erradas? A letra B ele diz A auditoria interna Se preocupa em avaliar Os métodos E as técnicas Utilizadas pela contabilidade Enquanto a auditoria externa Cuida de revisar os lançamentos De demonstrações contábeis Risquei aqui O vermelho Aqui onde está o erro Da questão O auditor externo A principal função dele Na verdade É emitir um parecer Para mostrar Se as demonstrações contábeis Não possuem risco De distorção relevante E aqui ele diz outra coisa Na letra C A atuação de ambas Não difere a essência Uma vez Que os objetivos Da avaliação É sempre a contabilidade Está errada A letra C Não tem nem o que falar A letra D A auditoria interna Cuida em verificar Os aspectos financeiros Da entidade Enquanto A auditoria externa Se preocupa com os pareceres A respeito das demonstrações contábeis A auditoria interna Cuida em verificar Os aspectos financeiros Da entidade Está correto Mas a auditoria externa Se preocupa com os pareceres A respeito das demonstrações contábeis Está errado Na verdade Ele tem que emitir o parecer Ele vai avaliar Se não tem nenhuma distorção relevante Isso é a principal função Da auditoria externa Avaliar se não tem risco De distorções relevantes Portanto É gabarito letra A Questão 2 Aqui do dia Vamos fazer ela aí juntos Questão aí Que caiu também na ISAF Escola de Administração Fazendária Prova de Auditor Fiscal Da Receita Federal Do ano de 2003 Assinar a alternativa correta Com as características Da auditoria interna E externa Na letra A diz A auditoria interna É independente da empresa E a auditoria externa Deve realizar testes Nos controles internos E modificá-las quando necessário Vamos ver a letra B A auditoria interna É obrigatória Conforme determinada Lei nº 6.404 E a auditoria externa Deve disponibilizar Seus papéis de trabalho Sempre que solicitados Na letra C A auditoria interna Tem como objetivo Atender a gestão da empresa E a auditoria externa Atender as necessidades Da diretoria da empresa Na letra D A auditoria interna Não avalia os controles internos E a auditoria externa Os elabora Modifica e implanta Na empresa auditada Você vê que a exafa Coloca questões bem parecidas Tem que estar com aquele quadro Na cabeça Na letra E A auditoria interna Tem como objetivo A revisão das atividades Da empresa Continuamente E a auditoria externa Independente de todos os aspectos Bate aí ao gabarito da questão Vamos ver por que Que é a letra E Na letra A O erro está aqui Em afirmar que a auditoria interna É independente da empresa Quando na verdade Ela é dependente Na letra B Ele fala que a auditoria interna É obrigatória Não Na verdade Ela é facultativa O que é obrigatório Conforme a lei 6.436 É a auditoria externa Em SAs E empresas de grande porte Na letra C O erro está aqui Onde ele fala que a auditoria externa Atende as necessidades Da diretoria da empresa Quando não O principal foco Da auditoria externa É estar a verificação Se não tem distorções relevantes E está emitindo seu parecer E o público-alvo Geralmente é o público externo Na letra D Ele fala que a auditoria interna Não avalia os controles internos Quando na verdade Essa é a função Da auditoria interna Sendo assim O gabarito da letra E A auditoria interna Tem como objetivo A revisão das atividades Da empresa Continualmente E a auditoria externa Independente de todos os aspectos Gabarito da letra E Bom Vamos terminar a aula aqui De hoje Espero que tenha ficado clara As diferenças entre Auditoria interna E a auditoria externa Faça os exercícios novamente Leia os conceitos E se for alguma dúvida Pode estar mandando e-mail No contabilidadeTV Arroba o atmail.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Também peço que clique aqui Neste link Para estar se inscrevendo no canal É bem fácil É gratuito Com apenas um clique Você tem acesso a várias questões Comentadas Material totalmente grátis Para estar estudando Pesando insuficiência E também na carreira de contador Ou até de auditor Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na carreira Um abraço Valeu E aí